É o meu broto, é o meu mundo, é o meu tudo, por ti faço tudo Eu prometo te cuidar, prometo te valorizar Esse é o nosso casamento, baby eu vou te amar Vem me toca, me te arrasta, baby eu sei que tu me encaixas Vem me toca, me te arrasta, baby eu sei que tu me encaixas Eu me lembro muito bem, quando te conheci Tu eras só um player, agora o meu baby E eu não vou deixar, nenhuma te levar Contigo eu quero estar, e eu prometo te cuidar Eu prometo te cuidar Eu prometo te cuidar, prometo te valorizar Esse é o nosso casamento, baby eu vou te amar Vem me toca, me te arrasta, baby eu sei que tu me encaixas Vem me toca, me te arrasta, baby eu sei que tu me encaixas Baby eu sei que tu me encaixas Baby eu sei que tu me encaixas Vamos aproveitar esse momento, por tirar sério o nosso casamento Eu me encosto e te arrasto e repola Hoje sou todo teu, quero estar na tua cola Diferente das outras, tu és só minha Me enroça mais um pouco, me põe na linha Tu és o meu porto seguro Contigo ao meu lado, eu vejo um futuro Baby não liga o que as tuas amigas dizem Pois bem lá no fundo, todas elas fingem que eles estão com o teu damo Mas tu sabes que realmente eu amo Como de costume o talento te assume E esse teu perfume me deixa no lume De todas eu conheço, tu foste a predileta Teu body no meu, que combinação perfeita Oh, 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 eu prometo te cuidar Prometo te valorizar Esse é o nosso casamento Baby eu vou te amar Vem me toca, me te arrasta Baby eu sei que tu me encaixas Baby eu sei que tu me encaixas Baby eu sei que tu me encaixas Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL